Ela só quer comigo Já passam das seis horas e ela fica só me cutucando E quando chega às sete, na hora do jantar Ela olha pra mim com aquele jeito de que quer me devorar Em cima da mesa é pamparã, na cozinha é pamparã Na sala ou no chuveiro é pampampantiparã Na escada é pamparã, na varanda é pamparã Até dentro do carro é pampampantiparã Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, régu, régu, buco, buco Usa e abu, usa e o papai nem adora Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, régu, régu, buco, buco Usa e abu, usa e o papai nem adora Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, régu, régu, buco, buco Usa e abu, usa e o papai nem adora Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, régu, régu, buco, buco Usa e abu, usa e o papai nem adora Eita papai, segura a pé Essa aqui é sucesso garantido Vai tocar em todos os paredões Vai! Olha que é meia-noite, uma da manhã Já passam das seis horas e ela fica só me cutucando Mas quando chega às sete, é hora do jantar Ela olha pra mim com aquele jeito de quem quer me devorar Em cima da mesa é paparã, na cozinha é paparã Na sala ou no chuveiro é papapã de parã Na escada é paparã, na varanda é paparã Até dentro do carro é papapã de parã Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, récu, récu, bucubu Usa e abusa, aí o papai nem adora Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, récu, récu, bucubu Usa e abusa, aí o papai nem adora Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, rego, rego, bucu, bucu, usa e abusa E o papai nem adora Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, rego, bucu, bucu, usa e abusa E o papai nem adora Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, rego, rego, bucu, bucu, usa e abusa E o papai nem adora Ela só quer comigo, tchaca, tchaca, rego, rego, bucu, bucu, usa e abusa E o papai nem adora Ei, papadãe, cisca, todo mundo cisca Mas quando o dono do galinheiro chega Os frango fica tudo de cabeça baixa Respeito é Isso aqui é cavaleiro, rapaz Uuuuuh Uuuuh 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 Tchaca, 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 t